Preste atenção agora nesse absurdo. O furto de fios que a gente fala diariamente aqui na TV Gazeta sobre essa situação, agora deixou o SAMU sem o atendimento pelo 192 por mais de duas horas na quarta-feira. É, você ligava para o 192 e não conseguiu o atendimento do SAMU, isso porque roubaram os fios do telefone. É brincadeira, meu amigo. Aí pessoas podem morrer. Olha o que pode acontecer por causa desse furto de fios. A reportagem é de Débora Ribeiro. Põe na tela aqui, balança. O furto aconteceu logo nas primeiras horas da manhã da quarta-feira. Os fios que foram levados pelos criminosos eram do serviço de telefonia. Com isso, várias linhas na região ficaram completamente mudas. Entre elas, a do serviço de atendimento e acionamento do SAMU de Rio Branco. O número 192 ficou entre duas e duas horas e meia sem receber nenhum tipo de ligação. Para tentar manter o atendimento da forma mais normal possível, a administração aqui do SAMU chegou a mudar a regulamentação para um número administrativo do prédio. Segundo o diretor do SAMU, o médico Pedro Pascoal, essa não é a primeira vez que o atendimento fica comprometido por causa desse tipo de crime. Infelizmente, isso não dá para prever. São situações que acabam sendo surpresas em um incidente para nós. Mas, quanto à situação de policiamento e segurança, a Polícia Militar nunca deixou de nos assistir. Então, quando identificamos algum tipo de problema aqui dentro, já informamos o CIOSP, os responsáveis pelo CIOSP, pela polícia, pelo polícia, bombeiros. Então, assim, existe uma integração entre esses órgãos e eles acabam dando esse apoio. Entre as graves consequências do furto de fios para o diretor do SAMU, deixar a população desassistida é a pior delas. Quando depredam um bem público, quando depredam uma ambulância, uma viatura da polícia, uma viatura do bombeiro, até mesmo ônibus, é a própria população que se prejudica. Essas viaturas estão aqui para atender a todos.